Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um Far Cry 5 e tamo aqui Chegando aqui na igreja com o Jerome, vamos ver o que tem de missão aqui O fardo dos feridos dos meus ombros Vá até o pátio de trailer Silver Lake e certifique-se que o jovem está são e salvo Precisamos estar dispostos a perdoar, senão não somos melhores do que a seita Se não der certo Nós temos 9 pontos de habilidade O que que eu vou botar? Gente, eu vou tentar botar isso aqui Ah não, agora eu posso adquirir a segunda arma A quarta arma, no caso Vai ficar para depois Aqui com certeza tem mais arma do que gente Agora você tem 2, 4 ou 10 vezes mais, eu não sei Calma, arma com espaço vazio Agora sim, a gente pode escolher qualquer arma que a gente vai usar Beleza Vamos pegar do Widowmaker A gente vai fazer assim A gente vai fazer assim, não sei porque depois eu personalizo A gente vai fazer assim, não sei porque depois eu personalizo Vamos pegar do Widow Vamos pegar do Widow Vamos pegar do Widow Vamos pegar do Widow Vamos pegar o Widow O que é isso? aqui Não, meu filho, eu nunca got that porra. Não, meu filho, eu nunca got that porra. Não, meu filho, eu nunca got that porra. A gente tem muita missão secundária aqui Várias outras missões que a gente pode fazer aqui Vou fazer mais essa aqui depois a gente vai seguir no próximo Parece que está de fogo voando aqui Parece que não passa o que é uma despedida de caras Esparalhando Ah, não é inimigo. Ah, o cara dá uma batida. Não, não é inimigo. Bem, não é inimigo. Cuidado, agente. Acabei de ser informado que o pátio de trailers foi cercado por fanáticos. Eles acham que sequestramos o desertor e vão fazer o que tiver no poder deles para pegar ele de volta. Nossa, agente foi encurralada. Você precisa agir rápido. Atenção do desertor. Desapareça logo. Eu vou acabar com isso. Não deixem que levem ele. Atenção do desertor. 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 Já acabou? Já. Tá, esse cara é... Você tirou a nossa bunda da reta. O que é com isso aqui? Se ele diz que quer deixar o portão do Eden, então temos que tentar ajudar ele. Os Edenex estão querendo ele de volta. Temos que deter eles. Vamos, temos que proteger esse lugar. Porra! Tem delete de ladraço! Tem comestura! Porra, que dor! Socorro! Eu preciso de morrer! É caro, tudo certo? Os Dedanets estão querendo ele de volta! Temos que deter eles! Vamos! Temos que proteger esse cara! Porra! Dedanets lá fora! Atenção! Eu vou até lá! Merda! Tá doido! Eu não tô... Eu não tô certo que eu faço esse tipo de arma! Eu ainda vou tentar ele jogar no controle, gente! Vou botar esse aqui... Os Dedanets estão querendo ele de volta! Temos que deter eles! Vamos! Temos que proteger esse cara! Vamos! Atenção! E o quê? Vai ficar bem ridículo! Vai ficar bem ridículo! Vamos! 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 O cara está do meu lado aqui, é esse mesmo? Eu quero saber, vamos mandar aqui de arma para nem saber Tudo bem, amigo? Os Dedenex estão querendo ele de volta, temos que deter eles O John Seed mereceu Vamos, temos que proteger esse cara Porra, o Dedenex está atrás Achei, está bem ali Os Dedenex estão vindo com tudo para cá, temos que tirar esse cara daqui Ainda estou O Dedenex está em perigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que aquele cara é tirador, acho que ele é sniper, vamos lá cara, essa coisa vai demorar pra cacete. É bom virar um rosto amigo. E aí beleza? Os EDNets estão querendo ele de volta, temos que deter eles! Vamos, temos que proteger esse cara! Vamos, vamos! 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 Vocês estão ouvindo tudo? Temos que tirar esse cara daqui! Vamos! 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 O que tá rolando, senhor? Como vai, senhor? Você conseguiu! Os EDNets estão querendo ele de volta, temos que deter eles! Como vai, senhor? Vamos! Temos que proteger esse cara! Porra! EDNets lá atrás! Não, não! 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 Eu estou... Eu estou... Merda, eu vou recarregado! Não! 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 Não vai ter jeito pra ver voar! Puta merda, tudo! Estreite a época! Porra, rapazes! No! É! Ei, rete isso! Pode manter as presas! Boga da calma! Socorro! Socorro! Socorro aqui! O novo povo! Socorro! Preciso recarregar! Cobertura! Pronta pra mais, meu filho? Eu não quero morrer aqui! Socorro! Sem munição, desculpa! Pode deixar! Joseph! Vá! Acabou! Vá! 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 Larga! São os vindo abele! Vá! Vá! Batca o Sando! Das wellens! Attacione! Atenção! Na estrada! Na estrada! Eles estão lá! Atenção! Caraca! Atenção! Atenção! Podia ter como ficar deitada em cima só Sniper! Oi amor! E aí, tudo bem camarada? Os EDENETs estão querendo ele de volta Temos que proteger esse cara! Porra! Tem EDENETs lá atrás! Me salvando com tudo pra cá! Temos que tirar esse cara daqui! E aí, vamos cair! Vamos cair! Atenção! Costos! Atenção! O que a gente fizer esse cara! Força! Quem mais vindo por trás? Eles estão pegando o nosso cara! Pelo Joseph! Chama a mão de socorro! Vem no foco do polaco! Morra, que dor! Vá em frente! Vá em frente! Na estrada! Na estrada! Eles estão lá! Vá em frente! 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 Eu vou forcer com você! Eu te dou comertura! Entendido! Volte para a sua alma! Eu digo amém! Reduzam os rebanhos! Pelos anos que a vida é o que você quer! Ai, eu não vou fazer! Merda! Você não tem chance! Por favor! Porra, que dor! Socorro! No portão! No portão! No portão! No portão! No portão! No portão! Ele está por ali! Eu não quero morrer! No portão! Agente, eu reuni o máximo de membros da resistência que consegui achar. Eles vão encontrar você no cais das redondezas! Apareceu na hora certa! Apareceu na hora certa! Valeu! Membros da resistência estão a caminho! Leva o desertor até eles! E aí, eu vou jogar! Tem que jogar a liga com o desertor até eles! E aí, eu deixo de ver! E aí, eu quero ver!!! Além de não ver o desertor... Ai, eu morri! Teste. E aí, eu mei! Não deixe, que me leve. Me tira daqui. 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 Me tira. Me tira daqui. 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 Me tira daqui.